Então, fala aí galerinha, do Perfect Exile, mais um videozinho aí trazendo pra vocês. Dessa vez aí trazendo a leitura, mal e porcamente, do manifesto, tá? Lembrando que o manifesto é só a declaração do que eles pretendem alcançar com a nossa próxima expansão e com a nossa próxima liga. Isso daqui não é o patch notes, tá? Então são apenas rebalanceamentos ou coisas que eles estão querendo montar pra nossa próxima liga, pra balancear o jogo, mexer, alterar, tá? Mas não é números em si, tá? É só os planos do que eles querem fazer, tá? Pra gente poder dar uma olhada. É claro que no meio disso daí vai ter alguns números, vai ter algumas modificações, mas fica bem claro pra vocês que isso daqui é só manifesto, tá? A gente segue esse cronograma aí já há muito tempo. Primeiro vem manifesto, depois vem anúncio da liga, depois vem patch notes, depois começa a liga, né? Então, assim, é coisas que a gente já tá bem acostumado a fazer, então. Então lembrando que essa aqui é uma leitura mais parcamente resumida pra vocês aí do YouTube. Eu fiz toda essa leitura lá na minha live, twitch.tv.abatroz18, tá? A gente trocou algumas discussões, mas são coisas bem interessantes do que eles estão pretendendo alcançar com essa liga aqui, então. Então se tiver erros ou algumas coisas, gente, espera a liga começar pra gente poder testar. Então tem muitas coisas que a gente ficou em dúvida, mas assim, a partir do momento em que começa, a gente testa e vê se o negócio vai tá bom ou não, tá? Do jeito que a gente espera. Então, leitura mais parcamente do manifesto pra vocês aí, tá bom? Ele fala aqui, né? São modificações que eles estão querendo mudar, né? Atrás do que eles estão querendo ver e etc, etc. Tá? Então eles vão mexer em duas coisas em particulares, tá? A archetype, que são interações e algumas habilidades, tá? E algumas coisas que eles estão querendo mexer, tá bom? Então assim, a primeira coisa que eles estão querendo fazer, tá, gente, é balancear o spellcaster, tá? Então assim, spellcasting, que ele quer dizer aqui, é o self-cast. É você sendo a fonte do cache. Você castando, tá? Self-cast, tá? Então assim, o que vai acontecer com o self-cast? Eles vão, tá? Qual que era o problema, né? Que o self-cast, ele não dava muito dano. A gente não tinha defesa e não tinha muita mana. Então sem dano, sem defesa e sem clear, não vale a pena usar self-cast. A gente usava mecânicas como totem, traps e triggers, entre outras coisas pra castar, tá? Então o que vai acontecer, tá? Esse era o nosso problema. Qual é a nossa solução? Eles vão aumentar o poder das gemas de self-cast, dos spells, tá? Em 40% a 60% more damage, tá? Pra fazer com que realmente os spells tenham o seu ponto forte, né? Então assim, você tem muito dano, mas você não tem muita defesa, tá? Aí eu acho que é balanceado. Agora sem dano e sem defesa era um problema, tá bom? Então ele fala que agora você vai poder pegar cache speed, tá bom? Orb of Storms vai ser alterado. Flame Blash, Light and Trend, Ice Spear vai melhorar o seu single target, tá bom? Melhorando também muitas Thresholds, tá? Thresholds, são aquelas geos únicas que dão uma habilidade, tá? Então assim, vão melhorar pra fazer elas ficarem mais chamativas ou até tirar porque elas já estão recebendo muito buff nelas mesmas, tá? Nelas mesmas, tá? Unleash, que era uma gema de suporte que fazia com que as spells ficassem boas, tá? Boas, entre aspas, tá? Vai ter o seu poder reduzido, já que agora as spells vão estar mais fortes, tá? Então assim, ah, é nerf. Não, mas é buff nas gemas, é um buff violento. Se você dá um buff violento com uma suporte violenta, aí nada ganha, porque você vai ter uma skill super forte, tá? Bom, e aí eles vão diminuir um pouquinho do dano do Totem, da Trap, da Mine e de Trigger e Fast. Cache, um Cristo, que é a Sueli Chenery, tá? Por quê? Porque a gema vai receber um buff, tá? Então se a gema recebe um buff e a Trap, Mine e etc. continua no mesmo patamar, a gente vai continuar jogando de Trap porque tá mais forte, né? Então assim, eles vão fazer o self-cache ficar mais atrativo, tá? E deixar a Mine, a Trap, o Totem ali no mesmo patamar pra ver se vai ficar desse jeito aí, então. Então assim, a primeira coisa que eles estão querendo mexer, então, é no self-cache, no spell-casting, tá? Vai ficar mais forte pra nossa nova liga. E aí eles deixaram diversos números que vocês podem estar dando algumas olhadas ali, tá? Eu acho que, tipo assim, a coisa mais importante que vocês têm que ver aqui é se você usa alguma Thresh Hope na sua skill, tá? Pra ver o que vai acontecer com ela, obviamente, tá bom? Pra você ficar mais atento com isso daí, tá bom? Opa, desculpa aqui, tá bom? Pra você ficar mais atento com isso daí. Então, beleza? Então fica essa primeira parte aí do self-cache. Self-caches vai receber alteração, tá bom? Segundo tópico que eles falam é dos boos, tá? Então qual que era o problema dos boos, tá? Pra você alcançar um bom DPS, você precisaria investir muito neles. E a maior parte deles era investido em crítico, tá? Pra arrumar isso daí, eles vão dar a solução que? Eles vão colocar elemental damage, eles vão aumentar o poder da base dos itens, pra fazer com que os itens fiquem mais fortes. Vão aumentar os quivers, tá? Vão aumentar o dano dos quivers e vão mudar ali os atributos que os quivers dão pra gente, tá? Além de remodelação nas passivas, nas masters, tá? Entre algumas outras coisas. Então, o que que acontece, tá gente? Boa é aquele negócio que a gente sempre falou. Ele tinha um investimento muito pesado pra poder fazer um endgame com determinada qualidade de vida, enquanto outras builds poderiam fazer com muito menos. O que que eles querem fazer? Eles querem dar uma pareada nisso daí, tá? Então assim, é agora finalmente a Bowl League? Provavelmente não. Mas eu acredito que vai estar bem mais atrativo de você montar uma build de bowl, já que agora a gente tá recebendo muitos buffs, tanto da base das armas, quanto nos quivers, quanto na árvore, tá? Então assim, fica mais chamativo, já que agora os investimentos talvez não precisem ser esses números astronômicos que a gente tá acostumado a ver. Você quer fazer uma build de ice shot? É 40 exalted, talvez agora você faça com 20, 25, já que agora o DPS vai ser compensado, o quiver vai ser compensado, os modificadores vão compensar. Vamos ver como é que vai ficar esse balanceamento aí também, tá bom? Terceiro tópico, tá? Então a DD Damage, que é o Source aqui, a DD Damage, tá? Então gemas como a DD Cold, a DD Lightning, a DD Chaos, que dá aquele Damage Flat, 10 a 20, 50 a 150, tá? É muito forte, elas são muito fortes, elas já tinham ultrapassado muitas gemas, já faz muito tempo, tá? E aí o que eles vão fazer? Já que eles vão bufar algumas bases pra eles terem mais ADD Flat no próprio equipamento, eles vão dar uma baixada no DPS dessas Supporter Gems, tá? Então assim, é uma medida de balanceamento no final das contas. A gente bufou as armas, mas a gente deu uma nerfadinha nos ADD Flat para outras gemas serem mais chamativas que ela, tá? E ocorrer algumas variantes de build, até que ponto vai valer a pena colocar uma DD ou uma Elemental Fox, por exemplo, até que ponto vale a pena, tá? Então a gente vai ter que começar a pensar um pouquinho nisso daqui também, tá? Isso daí é algo que eu acho bem interessante, porque vai criar variantes, tá? E aqui ele deixa alguns numerozinhos pra vocês poderem estar dando uma olhada, tá bom? Próximo tópico aqui, ele tá falando da interação da Hydro Sphere, tá? A Hydro Sphere, gente, desde que ela foi lançada, ela tinha uma interação totalmente errada, né, gente? Eu sei que muitas builds dependiam da Hydro Sphere pra poder dar DPS, só que lembrem, lá em cima eles estão falando que eles vão querer alterar muitas coisas, tá? Pra dar uma melhorada nesse DPS, só que a Hydro Sphere vai de base por enquanto, tá? Então o que acontece com a Hydro Sphere? Você solta e destruir, ela fica dando aquele expulso, você dá um tiro com uma marca, ela sai explodindo tudo, todo momento. Agora ela vai ter um cooldown pra dar os pulsos, tá? Então assim, talvez ela já não funcione mais do jeito que a gente gosta, mas ainda vai ser uma fonte muito boa de DPS, já que agora as nossas armas vão estar melhores. Mas ela não vai ter mais aquela interação de bater, soltar projete pra todo lado, porque agora ela vai ter um cooldown pra poder rebater esses projeteers de 1 segundo. O que no PFXA é muito tempo, tá? A gente trabalha com milissegundos, e a hora que você fala segundos, né, basicamente é... Saiu de 0 pra 1. Então assim, foi infinito o cooldown que aumentou, tá? Então assim, é muito complicado, tá bom? É... Aí nós tínhamos um problema, tá? Outro problema que a gente tinha era com as marques, tá? Então no PFXA existe dois tipos de maldição, a Rex e a Marque. A Marque atinge raros e únicos, e a Rex atinge todos os bichos, tá? Só que é o seguinte, a Marque tem um poder um pouco mais forte. Qual era o problema? A gente soltava uma Marque e tinha que ficar recastando essa Marque toda hora pra permanecer, por exemplo, dentro de uma batalha de boss. E agora as Marques vão ser permanentes. Você solta uma vez no boss e ela vai ficar lá no boss até você ou o boss morrer, o Areva, tá bom? Então é bem legal essa modificação da Marques, porque faz com que as Marques realmente agora fiquem chamativas, né? Porque agora a gente solta as Marques e a gente faz. A gente já usava elas padrão, tá? E agora a gente vai continuar usando elas de qualquer jeito mesmo, tá? Ela vai perder a sua tag de Duration, tá? E eles vão colocar uma nova gema chamada Marque on Hit. A gente tem a Rex Tote, que aplica uma Rex, e agora nós vamos ter uma gema de suporte que chama Marque on Hit. A gente vai bater e vai aplicar uma Marque. Muito bom, tá? Bem legal isso daí também, porque tira esse problema da gente ter que ficar recastando toda hora, tá bom? Fortify, tá? Então, Fortify a gente tinha um problema agora que era o seguinte. Em locais tipo Delve, Deep Delve e Simulacrum a partir da Wave 25, 26, o nosso dano é muito baixo. Então, o nosso Fortify não estava sendo aplicado, mesmo a gente tendo um DPS de 10, 15 milhões, tá? Então, o que acontece agora? Qualquer melee hit vai aumentar o nosso Fortify, tá? Então, isso daí é uma coisa bem interessante, tá? Ele vai ignorar o Damage Reduction dos bichos, tá? Então, a gente vai dar uma quantia boa de DPS, vai continuar subindo, mas o Damage Reduction não vai ser mais aplicado, tá? Isso no caso do Fortify, o que é bem legal pra gente, tá bom? Aqui ele está falando do Detonate Dead, né? Qual que era o problema do Detonate Dead? Eu não joguei de Detonate Dead, mas eu sabia que ela era uma skill meta e era uma skill forte. Eu só não entendi o porquê que ela era tão forte, agora eu fui entender porquê ela era tão forte. Porque o Desecrated, tá, gente, criava corpos de acordo com os minions que você tinha. Então, você colocava três minions que tinham muita vida, jogava Desecrated no chão e explodia aqueles corpos e aqueles corpos dava muito dano, tá? E aí, o que aconteceu agora, tá? Eles vão mudar isso daí pra o Desecrated ter mais chance de respawnar corpos da fase do que dos seus espectros em si, tá? O que vai fazer com que seu DPS fique inconstante, porque você vai castar, digamos que tem um esqueletinho de 10 de vida. Vai castar 10 esqueletos, você vai explodir, não vai dar nada de dano. Eventualmente, você vai castar, vai ter um minion seu lá, um espectro forte, aí você vai ter dano. Então, o seu dano vai ficar meio que desbalanceado. Mas, pra efetizar, daqui a pouco as pessoas arrumam uma solução pra esse Detonate Dead aí, você vai ver, tá bom? Tá? Seis Mic Trap, tá, gente? Então, assim, antes de vocês falarem que a Skill morreu ou não, eu fiquei em dúvida, tá? Porque eles falaram que, assim, a Seis Mic Trap tinha um problema, que ela tinha muito dano, porque ela escalava com área e ela dava overlap, tá? Só que eles testaram. Se você tirar o overlap da Seis Mic Trap, a Seis Mic Trap dá zero de dano. Então, o que que eles aconteceram? Eles diminuíram, né, essa área pra ela ter um overlap menor. O que que é um overlap, tá, gente? É quando você joga um item e ele dá um overlap, né? Então, tipo assim, dá dois hits naquela mesma área ali, então, tá? Eles vão diminuir essas áreas pra ver, tá, como é que fica. Então, assim, você vai perder um pouquinho ali, você vai ter que jogar as Traps mais perto dos bichos pra ver se o DPS continua o mesmo. Eu não sei, na prática, como é que isso daqui vai ficar. Porque hoje era fácil. A gente soltava uma Trap, saía correndo, esperava ele explodir o mapa inteiro e tudo morria, tá? Agora, talvez, a gente jogue uma Trap e tem que jogar no local mais correto pra gente poder ter o nosso máximo de eficiência. Eu acredito que Seis Mic Trap não morreu, tá? Mas vamos ter que testar na prática pra ver como é que ele ficou, tá bom? É, Toxerain, tá, gente? Toxerain, ele fala que ela é uma boa build com pouco investimento na categoria de damage overtime e bowl, tá? Só que com alto investimento ela, né, tem aí os seus atributos. Então, eles vão diminuir um pouquinho o dano da Toxerain, tá? Não sei porquê, eu acho que não mereceria, mas, tá, eles vão estar dando uma mexidinha na Toxerain de novo, tá bom? É, problemas com itens únicos aqui, então. March of the Legion, né, que tinha aquele problema da gente ligar um monte de aura, agora ele só tem uma aura. Isso daqui vai virar uma skill de suporte, que vai permitir que você ligue uma aura temporariamente ao custo de mana, tá? Então, a gente tem aquelas builds de Archimage que dependem de mana. A gente ativa um buff temporariamente, a nossa mana sobe de novo e a gente tem aquele buff e depois a gente vai ativando e desativando de acordo conforme a gente precisa, tá? É, outra coisa também que eles vão remover o Mortal Conviction da árvore e o Mortal Conviction vai virar uma gema, tá? Ele vai virar uma gema, tá? Os números dessa gema a gente vai ter que dar uma esperada um pouquinho, mas provavelmente vai ser uma gema de suporte que deixa você ligar uma aura sem custo adicional, porém você só pode ter uma aura. Então, assim, meio complicado, mas whatever, tá bom? Eles mudaram também a Supreme Eagle, tá? A Supreme Eagle, ela dá 50% maior efeito de aura, tá? No seu personagem e agora ele vai dar efeito de aura pelo tanto de mana que você reserva dela, tá? Então, assim, na minha opinião, eles balancearam quebrando ela, mas você sabe que para a Faxar sempre surge alguma coisa. Então, assim, para você ter um efeito de aura do Supreme Eagle bom, você tem que reservar 99% da sua mana, aí você vai ter uma aura super bufada, mas até que ponto isso daí vale a pena? Eu não sei, tá? Então, fica desse jeito aí para vocês, caso vocês queiram estar dando uma olhada, tá? Nós tínhamos um problema aqui com a Shade of Skill, que estava deixando os personagens imortais, tá? O Shade Form Skill, da réplica da Eternity Shroud e da Shroud of the Lightness, então eles aumentaram o cooldown para não deixar você imune a físico 100% do tempo, tá? O Blood Keystone, que vinha da Lethal Pride, que deixava você 100% imune a damage, também vai ser alterada porque ela dependia do Life Recovery Rate, então você ficava imortal, tá? Então, eles vão mudar isso daí para acabar com essa mecânica de imortalidade. Gente, uma das coisas que vocês têm que prestar atenção no Perfect Zard, tudo que deixa seu Shade imortal é nerfado ou alterado, tá? Seu Shade não pode ser imortal na cabeça do Chris Wilson, seu Shade não pode ser imortal. Assim, ele pode ter 99% de gente sobrevive, mas imortal ele não pode ser, tá? Se não tem problema, tá? A Dense Dervish, ela foi alterada, né? Aquela espadinha, agora ela não é mais Rampage, Rampage é por Hit, toda vez que você bater num bicho, sobe Rampage, que é bem interessante, tá? E isso daí é bem legal, tá bom? Aí é que ele fala do Pertfire Banner, que eu não entendi muito bem porque eu não conheço, tá? E o Void Flasher aqui embaixo, tá? O Void Flasher é o melhor Quiver desde quando foi lançado, tá? É claro que a gente trocava por 8 dos Quivers, dependendo da build, mas qualquer outra build que não fosse uma build que precisasse de mais um, a gente usava Void Flasher e Void Flasher era o melhor Quiver do jogo. Só que agora vai ser alterado os Quivers, então eles vão receber buffs, extra error e um monte de outras coisas. E para contrabalancear isso daí, eles vão diminuir um pouco da Void Flasher para os Quiversários ficarem mais atrativos, tá? Então, gente, se você parar para dar uma olhada, o resumo do resumo do resumo do esboço, tá? Para vocês ficarem meio que atentos, tá? A alguma coisa, é o seguinte, tá? Resumam. Spellcaster vai ficar mais forte, Bow vai ficar mais forte, Source of Damage de gemas vai ficar mais fraco, tá? Hydro Sphere vai ficar mais fraco, Trigger Marks vai ficar mais forte, Fortification vai ficar mais forte, tá? Detonate Dead vai ficar mais fraco, tá? Seismic Trap, Incognita, não sei, tá? Unique e Árvore, no caso, por exemplo, do March of the Legion, do Mortal Conviction e do Supreme Eagle, a gente vai ter que parar para testar, tá? E o Void Flasher vai ser nerfado por causa dos buffs que a gente vai receber lá em cima, tá? Então, assim, esse é o manifesto e todos os manifestos que saem do PFXA, eles seguem essa mesma lógica, tá, gente? Então, é só o que eles querem arrumar. A gente acha que Bow está ruim? Vamos tentar melhorar. A gente acha que Spellcaster está ruim? Vamos tentar melhorar. A gente acha que isso daqui não está certo? A gente vai arrumar. É só isso que é o manifesto, tá bom? E agora, na quinta-feira, dia 27, quinta-feira, dia 27, 4 horas da tarde, tem um anúncio da nossa nova liga Arquenemesis, tá? E logo em seguida sai o Pet Notes e aí a gente já pode se deliciar com muitas coisas aí, então, beleza? Então, assim, resumão, leitura mal e porcamente, se você tiver alguma dúvida que tiver ao meu alcance, a gente pode estar trocando uma ideia aí, tá? Mas, por enquanto, essa daqui é a única informação que a gente tem, então. Beleza, galerinha? Muito obrigado pela presença e até a próxima, gente. Falou!